Opo, como é o meu Deus do Cachinho? Seja bem, novo dia aqui no canal E bom, cara, aqui a gente tá com mais um videozinho Eu vou fazer uma espécie de desafio Eu vou tá jogando esse evento aqui, só que tá jogando com o deckzinho Mais leve de P.E.K.K.A envolvida, cara É um deck de 2.0, mano A gente vai tá usando espelho, todos os espíritos E apenas um zap, mano, como feitiço Então, bora tá testando esse deckzinho aqui Vamos ver se vai tá dando certo esse super ciclo Aqui a gente já pode fazer o nosso primeiro ciclo de P.E.K.K.A Porque a P.E.K.K.A nunca aconteceu um pesado que a gente chama Isso tem Vamos ver aqui o que ele pode estar jogando Por enquanto eu não vou tá jogando mais nada, cara Se passa a dar um espírito Uns espelhinhos aqui, não sei se os espelhinhos já vão dar conta Espero que dê Primeiro hit Pô, pô Ai, que isso, sério que bugou, mano Bom, a gente já pode tá fazendo aqui um Ativaçãozinha de toque E após tá atacando outra P.E.K.K.A envolvida Vamos ver o que ele vai tá utilizando Mas se a gente tem outra P.E.K.K.A também Tipo, eu acho que ele nem tem a P.E.K.A envolvida agora É como eu pensei Cara, bora tá atacando outro lado E vamos ver como é que ele vai tá se defendendo, velho Excelente A P.E.K.K.A enchou a vida dela Mano, olha o dano que a gente vai tirar Só que, cara, o problema é se defender essa P.E.K.K.A, mano Ah, a P.E.K.K.A praticamente é morrer Mata, mata Excelente, mano Cara, olha isso, velho Cara, P.E.K.A envolvida tá bastante chapéuão, mano Pô, eu confesso que ela não tá tão roubada como eu imaginei Na minha opinião, ela ia vir muito mais roubada Só que, cara, ela ainda tá muito apelão, velho Eu acho que todos os top Eu acho que todo mundo que tá no top 10, cara Tá utilizando P.E.K.A envolvida, mano Porque a P.E.K.A tá realmente roubada Não sei se ele vai vir agora com Outra coisa, mano Já vou tacar outra P.E.K.K.A aqui E a gente segura um Zap Ok Vamos deixar essa P.E.K.K.A não morrer Não faz tanta diferença pra gente É que a gente tem outra P.E.K.A A gente pode estar metendo os Zapzinhos aqui Espirito Elétrico Espirituzinho de cura Só pra meio que curar a nossa P.E.K.K.A A gente já está outra P.E.K.A aqui Involvida Vamos ver o que nosso ponente vai estar utilizando Ok, a gente pode estar utilizando essa P.E.K.A aqui Não tem importância se coisa bater Eu acho que nem bate, né Mano, excelente Cara, matando essa Ok, ele deu outra P.E.K.A aqui A gente deu isso aqui Ok, mano Acabou que deu certo, cara Eu poderia ir perdendo Mas no final deu muito certo, cara Com isso vamos para a nossa segunda partida, cara Segundezinho de partida E já vamos embora começar de P.E.K.K.U.D.O, né, mano Vamos ver aqui o que ele vai estar utilizando Mano, se pau Eu já faço aqui uma ativaçãozinha de torre, cara Será que eu errei? Hum, errei Espirito Não sou muito acostumado a fazer ativação de torre com Espirito A gente pode estar vendo isso aqui Ah, sério? De novo? Ah, de sacanagem, velho De novo, mano Vamos estar fazendo isso aqui Coloca na P.E.K.A do outro lado, mano Vamos estar fazendo a mesma jogada que a gente fez E vamos embora, ver se vai dar certo A gente já tem esse P.E.K.A envolvido dele Talvez eu lhe jogue agora Pulo, pulo Espirito Boa, o Espirito pulou Acho que só um zapizinho aqui já dá pra resolver o assunto O polio hit Mais um pecão Excelente pecão, velho Que pecão bonito, hein Que pecão perfeito, cara Acho que só um... Ah, é sério que não pulou, velho? Pô, jurava que tinha pulado, velho Bom, a gente pode começar aqui com outro peco Vou ver o que ele vai estar utilizando Talvez ele venha com a peca dele Ok, ok, não resolveu vir com a peca dele agora A gente pode estar fazendo aqui outro ciclo de peca Excelente, matou Cara, eu acho que a cura vai ajudar muito Pô, é Não adiantou tanto assim o Espirito de Cura Já que ele tá utilizando o... Coisinho Então a gente usa a peca do outro lado Ok, a gente pode estar utilizando isso aqui Acho que só um zapizinho resolve Então a gente não precisa dar mais nada Mata... É excelente, mano Matar a mosquiteira A gente pode estar jogando o Espirito de Cura aqui, velho O Espirito de Cura não foi tão bom Como eu imaginei A gente pode estar fazendo aqui outro ciclo Um peca do peca daqui é claro, mano E a gente já prepara outro peca do velho Cara, o problema é que isso aí tá me quebrando, mano Mano, bora fazer o ciclo aqui de outro pecudo E atacar aqui o outro lado, velho Vamos ver aqui o que ele pode estar vindo Aqui veio o zap Cara, eu acho que foca na torre, mano Hum, não focou na torre Eu achei que ia focar na torre Aqui tudo bem, a gente pode estar colocando aqui Só um Espirito de Cura E a gente já tem outro pecudo Não sei se ele já vai ter outra coisa Ok, vai tudo por um lado só Então a gente pode estar atacando aqui o Espirito de Gelo Cara, excelente, curou A gente precisa estar atacando aqui outro pecudo Mano, perfeito, cara Porra, mano, aqui a gente ia perder, cara Com toda certeza que a gente ia perder, cara Só que ele acabou vacuando no final, cara A gente fez, colocou acho que três pecas em campo, mano Outra, última partidinha Eu já vou estar começando com o ciclo de Espirito Ele veio com o pecudo Então a gente também começa com o nosso pecudozinho Bora estar esperando aqui ver o que ele vai estar utilizando Ok, veio o recuado Ok, a gente pode estar esperando aqui E cara, eu acho que ele está com a mesma coisa que a gente, hein, velho Não está colocando isso aqui, só em Espirito Elérico Hum, acho que a peca não baixa, né Pô, se a peca Ok Ok, ok Cara, a gente acabou se complicando um pouco aqui Esse cara, só que eu acho que ele está de boa, mano Vamos ver aqui se ele vai vir com o pecão dele Realmente veio, então A gente também veio com o nosso E a gente só pode fazer um ataque dos dois lados aqui, mano O problema é esse arqueiro mágico, velho Nossa, ele tem arqueiro mágico agora A gente está colocando aqui o dubinho aqui Hum Pode estar utilizando esqueletinhos dele, já que a gente tem Pois, mano, o deck dele também é muito rápido Pulo espírito, que é isso? Opa, opa, opa Talvez foque na atoa Mano, o brigo ele vai achar o cavaleiro dele É, ainda o brigo ele vai achar o espírito, velho A gente já pode tacar outro aqui na ponte A gente pode estar tacando aqui Outro espírito elétrico Um espírituzinho aqui de cura com gelo Pulo espirituzinho aqui de cura com gelo Pulo espírito, outro peco Nosso peco do geabatal dele A gente pode estar fazendo aqui outro 5 Vamos estar jogando tudo aqui Apenas um zap Não sei se ele vai estar listo para outro pecão Teve sim A gente faz o mesmo ataque que a gente está fazendo Será que pega alguma coisa dele? Eu acho que não pegou, né? Quase, quase, quase Bom, pelo menos agora a gente está fazendo uma boa pressão Esqueletinhos aqui Espirito, espiritinho de cura Deixa eu dar aqui outro a peco Vamos começar a fazer nosso ataquezinho, né? Cara, aqui eu posso fazer um ataque dos dois lados, velho Ah, que isso, mano O espiritu... Ah, mano, aqui a gente perdeu, velho Pô, mano Ele dessa vez tinha muito mais resposta que a gente, velho Eu também vacilei, cara Eu devia estar atacando os dois lados Porra, cara Eu estou começando a aparecer o Maicão, cara Todo vídeo tem que ter derrota, mano Mas, bom Deixa eu ir para o vídeo mesmo assim, cara Se você já gostou, deixa o like, se inscreve E, bom Se você já gostou, deixa o like, se inscreve E aí E aí E aí